Terça, 6 de fevereiro, cruze os dedos da mão esquerda agora mesmo, porque está prestes a receber uma excelente notícia que mudará completamente o rumo da sua vida. Ouça com atenção até o final e não desfaça os dedos cruzados. Vou te contar o que vai acontecer e a data exata da transformação em sua vida. Antes de fazer isso, clique no coração para agradecer por tudo que o universo já fez por você. Vamos lá. Sua vida é um pouco precária financeiramente, certo? Isso está prestes a mudar. Você receberá uma bênção financeira nos próximos dias. Repita comigo. Tudo em sua vida prosperará abundantemente. Você confia no universo? Comente, eu confio agora. Eu lhe direi quando essa bênção chegará até você. Mostrarei a data exata em que sua vida mudará para sempre. Você acredita em mim? Clique no botão verde de compartilhamento no WhatsApp e veja seu segundo contato. O último dígito do seu número será o dia exato de janeiro em que sua vida mudará para sempre. Agora você pode soltar os dedos e esperar que o universo faça a sua parte. Que o universo te abençoe. E aí E aí